Salve, salve a todos! Sejam bem-vindos para mais um vídeo de Fortnite. Eu sou o Pipoco, trazendo pra vocês um vídeo aí pra ajudar nessa missão específica, que é visite um rosto gigante no deserto, na selva e na neve. E estamos já indo aqui nesse, né, que é o da selva, né, que eu tava aqui pertinho já, ali perto do vulcão. Eu já vou mostrar pra vocês direitinho aonde que é, só deixa eu pousar aqui. A gente tem que pousar nele, ó, tipo aqui no olho, tá vendo, ó? Pousou, aí ele vai contabilizar. Esse daqui na selva está exatamente ali onde eu estou. Olha só, eu vou marcar aqui no mapa, ó. Bem pertinho aí da área nova aí dos degraus divinos, perto do vulcão. Então, bem facinho de achar, beleza? E como eu falei, é só chegar aqui perto que contabiliza. Agora vamos pro próximo. Então, estamos indo pro próximo aqui, pessoal. E eu recomendo fazer essa missão a cada vez que você dropar do busão, que eu acho que fica um pouco mais fácil, né? Eles estão pertos aí de áreas aonde dá pra gente farmar. E esse daqui, deixa eu pousar aqui, mas ele está perto da favelinha, né? Eu gosto bastante de cair nessa favelinha aqui, ó. O pessoal chama de favela. Então, é só pousar aí em cima, que contabiliza. Olha só, bem aqui embaixo, ó. Né? Perto da favela aí. Então, você vai achar aqui ele. Depois é só descer, pegar aí mais itens aqui, ó. Beleza? Então, vamos pro próximo, que é esse daqui, ó. O do deserto. Agora a gente vai pro da neve. Então, estamos indo pro último rosto aqui. Talvez o rosto aí que eu achei mais da hora. Olha só que muito louco ele, mano. Tem tudo. Tem até os chifrinhos ali em cima. O olho, os dentes embaixo. Cara, muito louco esse daqui, mano. Vamos pousar no narizinho dele aqui. Ai, quase errei. Aqui o nariz dele. Então, é só chegar aqui. Pousar aqui. Vai contabilizar aí a missão. E esse daqui é o da neve. É o último. Vou mostrar aqui onde está, ó. Esse daqui talvez... Sei lá, fica um pouco mais... É um pouco ruim de cair aqui, né? Então, você tem que cair aqui pra aldeia ou pra cidade da sorte. Ele fica bem aqui, ó. Bem aqui embaixo. Esse daqui é o último. E aí, você completa a missão. Então, é isso, né? Acho que praticamente essa seria a outra missão um pouco mais difícil aí de achar. E a dica que eu dei, né? Como eu já dei. É dropar do avião e vir direto nesses rostos aí pra completar sua missão. São só três. Então, dá pra fazer rapidinho. Beleza, gente? Então, se você é novo no canal, muito obrigado por estar aqui. Muito obrigado por estar assistindo. Se inscreveu aí no canal e ativa as notificações aí do sininho. Porque toda semana eu faço o vídeo dos desafios. E também, né? Tem o vídeo completo aí. Tá no card. E eu vou começar a fazer uns vídeos assim também, mais curtinho. Com essas missões de encontrar locais e tal. Pra ajudar um pouco melhor vocês, né? Que às vezes a pessoa procura uma parte específica, né? Do vídeo. Beleza? Segue o mesmo aí. Se inscreva no canal. Manda pros seus amigos. Rumo a 5 mil inscritos, né? O canal. Porque com 5 mil eu quero fazer sorteio. Então, deixa o like aí no vídeo. Também apoia o Pipoco no canal. Apoia como criador. A tag do Pipoco é Pipoco, underline YT. Dá essa força aí, Pipoco. Muito obrigado por tudo. Bom jogo pra vocês. Valeu, até a próxima. E tchau.